Eu acho que foi um gesto de respeito ao Parlamento Brasileiro, achei da maior importância. Aliás, o presidente Cártes está assumindo e procurando dar todas as demonstrações de que quer reatar plenamente a relação de amizade entre o Paraguai e o Brasil. O Brasil, eu acho que tem dívidas com o Paraguai, não só porque é vizinho, mas porque é um Estado irmão mesmo. Temos parceria em Itaipu, temos os brasileiros, os brasiguaios trabalhando no Paraguai, temos uma relação de fronteira muito forte e essa visita que ele fez ao Senado, ele deixou claro que, assumindo a presidência, ele quer combater a pobreza e essa é a agenda que nós achamos prioritária, e que é o desenvolvimento do Paraguai, mas a partir de uma parceria também muito estreita de amizade, de cooperação com o Brasil. E também a manifestação dos senadores, acolhida especialmente com a perspectiva do Paraguai voltar a ser membro do Mercosul. Ficou claro, ele falou, o quanto antes o Paraguai volta ao Mercosul. Ficou claro, o quanto antes o Paraguai volta ao Mercosul. 観 .